O Presidente da República vai realizar visitas a Guiné Equatorial e Santo Meio Príncipe antes de terminar o segundo e último mandato em outubro. Informação avançada por Jorge Carlos Fonseca, que realizou na terça-feira reuniões internas e contactos visando a preparação de visitas a Guiné Equatorial e Santo Meio Príncipe, embora sem concretizar datas. Desde o início da pandemia da Covid-19 no país, o chefe do Estado realizou uma visita ao exterior à Guiné-Bissau, também país-membro da CPLP. Tratou-se da primeira visita do Estado de um Presidente da Capo Verde a Bissau e já em março na Praia, a Ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzy Barbosa, afirmou que está a ser preparada a visita recíproca do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, a ter lugar antes das eleições presidenciais de outubro.